Você sofre com má digestão, refluxo, azia, aquela comida que fica parada ali naquele estômago que não desce, aí fica depois cheio de gases, barriga estufada, aquela digestão que não rola, depois não consegue deitar. Gente, má digestão é um problema, não é verdade? Então fica aqui que nesse vídeo eu vou falar para vocês quais são as melhores enzimas digestivas para melhorar essa questão digestiva, esse empachamento, aquela comida que não desce. E se você tem intolerâncias alimentares, este vídeo também é para você. Se você ainda não me segue, começa a me seguir aqui agora. Meu nome é Karina Palatnik, estou aqui para te ajudar a ter saúde intestinal de forma 100% natural. Fica comigo que aqui todo dia tem vídeo no canal. Primeiro, antes de eu te falar quais são as melhores enzimas digestivas, eu quero te explicar uma coisa, gente. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. As enzimas digestivas são fundamentais para você ter saúde intestinal. Se você não está produzindo as enzimas digestivas adequadamente, você não vai ter saúde intestinal. Você vai ter uma desbiose intestinal. Você vai ficar formando gases. Aquele alimento vai ficar fermentando. A sua barriga vai ficar estufando. Você vai ficar refluxo, azia, aquele arroto. Intestino cheio de gases. Aqueles puntos feridos bons. Tudo isso porque está faltando enzimas digestivas. Pode ser uma das causas que atrapalha a sua digestão. As enzimas digestivas são produzidas aí pelo nosso organismo. Começa aqui na boca a produção de enzimas digestivas. E depois lá no seu estômago, intestino, tudo isso vai fazendo parte do processo digestivo. Agora, presta atenção. Se você não tem alguns tipos de enzimas, isso pode acontecer desde a infância, né? Crianças que já nascem aí com intolerância à lactose ou com intolerância à caseína do leite, à proteína do leite, né? E aí não digere direito. Então, desde criancinha tem essas intolerâncias. Então, já tem falta de enzimas digestivas desde a infância. E tem gente que vai ficando mais velho e vai ficando mais intolerante porque é normal que a pessoa, depois dos 30 anos, vá diminuindo a produção de enzimas digestivas. Então, você já viu aqueles velhinhos que já, que antes comiam uma carnona desse tamanho quando era mais jovem e vai ficando mais velho? Não fala, ah, não gosto mais de comer carne, não, porque fica pesando. Tô com refluxo. Fico com gás. Fico conversando com aquela carne alguns dias. Então, por quê? Porque não está produzindo as enzimas digestivas adequadamente. Então, suplementar com enzimas digestivas não vai te fazer mal, vai te fazer bem, vai evitar que você tenha os alimentos fermentando. E aí fica com todos esses sintomas e como sequela, uma desbiose intestinal, um desequilíbrio de microbiota, porque aí cresce fungo, cresce bactéria do mal lá dentro, porque aquele alimento fica lá fermentando mal digerido. É um prato cheio para as bactérias e os fungos se alimentarem, entendeu? Então, eu vou te explicar quais são as melhores enzimas digestivas que tem aí no mercado. Agora, aqui no Brasil, vou falar uma coisa para você. Tem algumas enzimas digestivas na farmácia, mas são muito fraquinhas, sabe por quê? Elas têm um tipo de enzima digestiva. A gente, quando come, a gente come um prato variado. Tem carboidrato, tem laticínios, alimentos altos em FODMAP, gorduras, tem proteínas, tem tudo misturado no prato, certo? E o que adianta se você tomar uma enzima que só digere um tipo de alimento? Nada, porque os outros vão ficar fermentando lá dentro, né? Então, é legal que você tenha um pool de enzimas. Quando você vai tomar, você tem uma enzima completa. Por exemplo, a enzima lactase, ela digere a lactose do leite. Tem a lipase, que digere as gorduras. E assim por diante. Gente, eu vou te mostrar as melhores para cada coisa específica, mas no final, fica aqui que eu vou te mostrar a melhor, que tem um combinado de todas as enzimas que você vai poder tomar numa refeição que vai te ajudar a digerir todos os tipos de alimento. Deu para você entender? Dá uma olhadinha nessas aí, depois volta aqui que eu vou te mostrar melhor. Essa daqui, a glútenzinha, é só para digestão de glúten, tá gente? É só ajuda na digestão do glúten. Não serve para quem é celíaco, mas para quem tem intolerância. O problema é que tem assim, maltodextrina, antimectante, dióxido de silício, corante, dióxido de titânio, mas ela serve para quem tem intolerância ao glúten, ok? Custa R$ 89,20 cápsulas. É pouco, né gente? Você come bastante. Tem também várias opções para quem tem intolerância à lactose. Tem a lactosil, lactosil é bem legal. Esse serve para digerir só a lactose. Quem tem intolerância à lactose, quem fica com gases, inchaços, come alguma coisa com leite. Essa é sem sabor e sem glúten. Olha que legal, essa é bacana. Tem 10 mil FCC, tem 30 comprimidos. Qual é a composição dela? Magnésio de óxido e sorbitol, que é um adoçante artificial que dá muitos gases. Essa versão aqui em pozinho também tem 30 sachês. Ela é mais fraquinha. E deixa eu ver aqui, maltodextrina, que é um adoçante também de óxido de silício. Você coloca um ou dois sachês diluídos na comida, no leite ou na preparação. Esses de sachêsinho aqui. Tem outras opções também de enzima para leite, para lactase. Todas essas são só para digerir o leite e derivados de leite. Então sorvete, queijo, todas essas coisas. Lack Day também, tá vendo? Só que custa, nossa, 60 cápsulas, R$ 119,00. E tem, para digerir, alguns alimentos altos em FODMAP. Os galactooligosacaridos, que são carboidratos fermentáveis, encontrados em grãos, legumes, verduras. Então você toma uma cápsulazinha. Então isso, para quem tem síndrome de intestino irritável, toma uma cápsula dessa mastigável. Antes da refeição, essa tem 30 cápsulas. Tem o desolive em sachê. Tem 30 sachês, 2 gramas cada. Esse aqui é para ajudar na preparação dos alimentos. Então você percebeu que aqui no Brasil, você tem algumas enzimas digestivas específicas. Para quem está com problema no leite, para quem tem problemas de digerir alimentos altos em FODMAP. Para quem tem problema com o glúten separadamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem fórmulas que tem mais de 22 tipos de enzimas digestivas que dizerem diversos tipos de alimentos. Não estão no seu prato, pode ter vários tipos de alimentos. E essa enzima, uma cápsula só, vai te ajudar a digerir tudo de uma vez. Eu trouxe essa fórmula aqui dos Estados Unidos. E a gente importa os suplementos iguaizinhos aos que tem aqui nessa fórmula. Tem 22 tipos de enzimas. Você pode ter essa fórmula aqui no Brasil. Vou deixar aqui o link para você de onde você encontra isso. E vou te explicar como você toma isso. Olha só. Primeira garfada das principais refeições. Você toma a enzima digestiva. Você vai ver aquele inchaço. Aquela má digestão. Aquele refluxo. E melhorando a cada dia mais. Logicamente, tá gente? Tem que cuidar da alimentação. Tem que suplementar com os probióticos certos. Mas as enzimas digestivas certas. Realmente fazem muita diferença. Principalmente se você tem mais de 30 anos. E já começa aí a diminuir a produção de enzimas digestivas. Naturalmente. É legal você suplementar com um bom pool de enzimas digestivas. Não adianta uma enzima específica. Só se você for muito intolerante à lactose. E tá tudo bem com relação aos outras enzimas. Aí tudo bem. Essa daqui ajuda de vez em quando. Sim, mas se você tá fazendo um tratamento de desbiose intestinal. Síndrome intestinal irritável. Crohn, retocolite. Um pool de enzimas digestivas. Vai te ajudar muito nesses sintomas. E superar essas questões dentro do protocolo. Gostou dessa dica? Já clica aqui. Compartilha com o grupo da família. Um beijo no coração. Não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo. Beijo!